Quando eu toque essa daqui, o baile todo perde a língua Vai no Swig da mãozinha O FG, o da doze, o DJ não perde a linha Na Baixade, vou na Oeste, vou na Sul não perde a linha Vai no Swig da mãozinha 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 Quando eu toque essa daqui, o baile todo perde a linha Vai no Swig da mãozinha Vai no Swig da mãozinha O FG, o da doze, o DJ não perde a linha Na Baixade, vou na Oeste, vou na Sul não perde a linha Vai no Swig da mãozinha 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 Vai no Swig da mãozinha